É, meus companheiros! Esse engoliu o anzol. Olha aí. Tá vivinho, ó. Olha aí, ó. Tá maciozinho, meus velhos. Olha só, tá desmanchando, meus filhos. Meu Deus do céu. Olha só, meus companheiros. Ô, bicho, Brad. Ó, Brad, não conhece peixe, tem que começar a te acostumar também. Ui, esse aqui não vai frouxar, pelo jeito. Olha aí, meus filhos. Não dá bola pro banhado também. Vamos lá, Brad. Se esnubizou, né? Não é fácil teu companheiro, né, bode? Olha aí, meus filhos. Não se mexa. Vai-se embora. Vem, Brad. Olha só, meus filhos. Que lua bonita que tá, hein? Só aquele pelo de acumbar. Então ele dá prau. Certo. Puro banho desde o li-j설ado. Tchau, tchau. 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 que é o Bred do mato, né, aí, ó, aí, o que que tu acha, Borda, vai ser um cumpreiro ou não vai? Isso aí, não dá uma maldita pra esse lubeiro, né, pega ele, pega o Bred, é uma figura, né, meu simbrão, o que que vocês acharam? Do novo integrante aí da equipe, ó, olha aí, ó, o Borda já tá ensinando, ele cavocar aí, ó, aí, ó, 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 tipo, ó, ó, tipo dos lobisômio, ui, te esconde no buraco aí, vamos ver se não vai ter medo de noite, é aí, meus amigos, local aí, que bacana, tá subindo aqui em cima, tem um pocinho, tem aqui embaixo também, como eu falei, vamos tá pescando com missanga, né, tá ficando com lambarizão, né, o que cai com minhoca também, né, tem uma enchidinha no rio, não sei se vai tá bom de fisgada, mas vamos tentar, né, se não der nada, tá muito importante fazer umas boas e contemplar a natureza, né? Sempre oferecendo pra vocês, meus amigos. Vamos lá, Boris. Vamos. Vamos, Brede. Vamos, Brede. Vem, Brede. É, meus amigos. Trouxe os restos das coisas aqui. Tinha que fazer duas viagens, né? Senão não tem como uma viagem, só muita coisa, né, Brede. O que tu acha, Boris? Vamos arrumar o barraco agora ou vamos buscar uma lenha primeiro pra cozinhar a nossa buchada? Eu acho que vamos pegar uma lenha primeiro, né, Boris? Vamos pegar uma lenha, meus Simbrão, com nós lá. Olha esse lubisome aí. Vê se não é uma figura, meus amigos. Esse aí vai aprontar, né? Olha a boca, hein? Brede. Que barbaridade. Primeiramente, de tudo, o que o Simbrão vai fazer? Vai estar pegando uma lenha aqui agora? Porque já vamos deixar tudo ajeitadinho, né? A lenha aqui, o barraco, né? Aí depois é só a gente pescar a parte da tarde, né? Simbrão trouxe um lanche pra comer agora, meio-dia, né? Não vamos se envolver muito em almoço, meio-dia. Vou pegar uma lenha aqui. A gente tem bastante lenha aqui, ó. Aquele maricá ali, ó. Maricá seco. O povo tá triando aí pra cima, aí na... No brejão aí, tá pescando, né? Vou montar o acampamento aqui nesse local, meus amigos. O que vocês acharam? Essa árvore aqui, na outra aqui pra cima, que sentido aqui, olha aí. Aí vai ficar bacana, né? Tem umas taquara lá, umas... Seca lá em cima, se a gente precisar, a gente pega lá. Esse lobisomem, né? Olha a boca, rapaz. Seria de areia, rapaz. Ei! Garantiu o almoço dos bichos velhos ali, né, meus companheiros? Os lobisomem. Bora, vamos lá buscar a nossa lenha agora. E aí E aí Vamos lá. É meus companheiros, o cimprão se deu na lenha, como vocês podem ver, é bem sequinho, marical, que a gente trouxe aqui para o meio do campo. Não vamos precisar apurar muito com lenha, porque está barbada de pegar, vamos levar só esses daqui por enquanto. Depois a gente vem pegar mais, para a banda da noite, quando esfriar. Vem Boris, vem Branco, vem. Vamos rapaz, vem. Já bateram o bode, meus companheiros. Encheram o panduio. Simprão trouxe duas lonas dessa vez, meus amigos. Se acaso esfriar bastante à noite, a gente cobre por trás do barraco também. E uma coisa que o cimprão gosta de trazer bastante, meus amigos, quando vem para o mato, é isso aqui, cordão. Sempre tem utilidade, meus amigos. Quando a gente está no meio do mato, pode amarrar alguma coisa, fazendo improviso, sempre bom ter. Olha só vem. Olha só. Olha só. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 meu companheiro Aí meus companheiros, está no jeito Onzol, escadinha com minhoca, vou estar tirando uma miçanga está virando bastante lombarí, no rio está dando bastante ação, pelo menos de virada está dando né, vamos ver se eles vão fisgar agora deixar com minhoca ali armada, e vamos tentar com a miçanga agora, uns lambarí brutos essa aqui é infalível, é dificilmente não dá algum né aí meus amigos, mas está fraco o negócio ali, faz uns 10 minutos ali, deu umas beliscadas e comeu a minhoca ali e não quis dar mais nada ali, de ação vamos lá para baixo no acampamento depois, se não der nada aqui vai cair meu salão para dentro do rio Boris vocês já almoçaram já no acampamento meus companheiros com licença agora que o Simbrão vai almoçar aqui também tá, seus lobisor aí meus irmãos, a linha de varejo de mão lá, cutucou, comeram a minhoca mas a miçanga aqui não quis nem dar sinal, vamos descer lá para baixo na curva lá se não der nada aqui vou tentar pegar umas duas iscas né, falei para nós armar alguma linha na lagoa lá o que que tu acha, olha os olhos dele para o pão já comeu a ração rapaz tu e o Brad o Brad pô da preguiça né e vamos se embora meus companheiros olha aí, alguma coisa veio olha só aí ó e aí um carazinho meus companheiros miudinho mas está valendo, é peixe né olha aí ó, caiu até que estava no chão é uma bela de uma isca meus companheiros, olha aí ó carazinho ó vamos estar fazendo de isca ali no mulinete está dando uma puxadinha né, vamos ver o que que tem também depois eu risco essa puxa a véia aqui tem que ouvir que a puxadinha é bem bem fraquinha meus amigos, olha só tamanho desse lambari mitel de lambari em mas não deixa de ser um tamanho bom para isca também né olha aí, acaba inteirinho no anzol grande ó isso aqui fritinho também tem só valor mesmo companheiros tirando a puxadinha dele aí feito inteirinho assim né chega estralar no dente ó é, temos duas isca já não podemos reclamar né podemos queixar já temos dois mais para a conta né Boris agora começou a dar mais ação não come sanguinho aqui meus amigos é tudo tudo lambarizinho liudo mas o simbrão queria isso aí mesmo para isca né está tentando pegar alguma traíra na lagoa já serve né aí ó, engraçado esses lambari aqui mas eu não tinha pegado dessa qualidade tem um olho vermelho olha vocês vêm ó estão vendo temos os dois olhos são são vermelhos esses bichos aqui vai de fogo meus companheiros mas não é o ver não é o do rabo vermelho aquele lá tem o lambari do rabo vermelho esse aqui é o do zói vermelho né pegar mais uma meia dúzia aqui já já estamos voltando meus amigos já vamos lá embaixo lá piscar aquelas linhas para botar na lagoa então e olha só meu simbrão a quantia de lambari que eu peguei olha ai começou a dar uma atrás do outro só que o simbrão não quis gravar né olha ai ó já dá um frito olha só os portezinhos não é grandão grandão são miudinho mas limpando uns quantos dá um fritão mas a melhor coisa que a gente pode fazer com esses lambari é o que o simbrão vai fazer agora olha ai como é que o simbrão vamos lá tirar na lagoa com empate vamos estar utilizando ele inteiro no anzol o simbrão enfia sempre ele pela boca você pode ver vou tirar aqui vou mostrar para vocês como é que eu fiz olha ai o simbrão diz que é pela boca a boca vai sair lá no rabo estão vendo ai deixou o anzol coberto não deixa aparecer na ponta dele olha que a traíra vem gruda o muçum gruda inteirinho engole inteiro o bicho velho né forte e bom para a isca mesmo então o que a gente vai fazer agora acompanhe nós vamos lá do acampamento né mais perto para a gente pescar e perto da lagoa agora vamos simbora tá bom de isca não deu para o peixe mais nenhuma só que você vai fazer agora as ruas voas 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 Então vamos lá meus companheiros, vamos armar Essas linhas aqui na lagoa, mas antes vou mostrar para vocês o jeito que está ficando A nossa dobradinha, o nosso buchinho Olha aí, vamos ver se já está se entregando ou não, tá? Mas olha só aí, está ficando no jeito já Quem de vocês gosta de dobradinha, mas não está fazendo com molho dessa vez, dá para fazer até salada Tem gente que gosta com salada, com molho, várias formas dá para fazer Fazer com aipim para comer, com molhão com aipim Hoje o Simpron trouxe um arroz branco para fazer com ela Então vamos com nós lá mesmo A lagoa ali, tem uma lagoa, tem um buraco de água ali que quando enche da enchente Fica muito peixe ali meus companheiros, vamos ver se dessa vez está bom ali Vem embora O Bred lá ficou choromingando Vamos Bred Olha aí meus amigos, a lagoa É um buraco de água aí, bem atordada a água Vamos atirar aqui contra aquelas galhadas ali, pode ser que dê alguma traíra por ali Um muçum né, vamos testar Tem só atolador aqui também meus amigos Sumido do ovelha aqui Acabou Bred, senão tu vai te afundar aí Sumido do ovelha aqui meus amigos, olha só aí É fácil até enterrar até o joelho, aí perdemos a bota né Vai para lá Bred, vai Tirar mais uma aqui meus amigos Essa beirada aqui, tínhamos duas contra essa galhada aqui, mais outra ali Próxima galhada aqui é provavelmente da mais Aqui no limpo né, o peixe gosta de estar na sujeira Vai para lá Bred, vai te atolar tudo aí rapaz Aí meus companheiros, tá armadinho, armadinho, e olha o Bred de jeito que tá aqui Olha só, tipo desse lobisomem, a sujeira Esse aqui não vai frouxar pelo jeito, olha aí meus amigos Não dá bola para o banhado também Vamos lá Bred, vamos Vem, vamos, vamos, vamos Vem, vamos Olha o boyz Olha aí meus amigos, o cobrinão se mexa Vai-se embora Vem Bred Vamos ensinar o O Bred de ser raiz também né Bred Vem Bred, vamos Não focha bicho velho, não focha Vem Com nós é assim né meus companheiros Tem que ser para o outro sistema Se não Se não, não vai para frente do Bred Tá sabendo como é que é a lida né O que que tu tá achando Vem O que que tu tá achando Tá gostando dali da raiz ou não tá E é isso aí não Churuminga Vamos mais ué Vem cá com a minha tua ração Vem, ó Aqui Vem, vem, ó Come a ração aí Comei tu e bode Bate bode Bate bode Comei Comei Ó a água aqui É isso aí meus amigos Vamos continuar a nossa lida aqui Vou ali no rio aqui no pocinho aqui do lado Aqui a tirada escarmada do molinete Eu vou voltar aqui para catar mais uma lenha né Que tá se tardiando também Depois só nós revistar aquela linha ali Vamos ver o que que vai dar né Vamos torcer para que saia alguma coisa né Tenteando nós estamos né meus companheiros Já aproveitamos de uma treinada do No brejo aqui no meio do brejo né O Boris tá só de Só de butuca cuidando deles no banhado né Mas tá Mas tá se saindo bem Aí ó Aí que eu digo meus companheiros Ixi o véio tá todo cheio do banhado Não da bola né Churumingou um pouquinho né Boris Mas não frouxou né Ixi Bred Aí até caiu o nosso Boris aqui O penduri que o Simbrão fez aqui Já já estou botando lá Uma água esquentar aqui também Para tomar aquele mate Vão bora Vão lá Vão bora E tá aí meus companheiros Vamos dentear mais uma vez no rio aqui Na parte de baixo aqui Tá beliscando Mas é só roubando isca Por enquanto né Tá dando bastante com esses lambarizinhos miúdos Estamos utilizando três isca hoje Missão com quirela Minhoca E isca de lambari O que que tu acha meu companheiro Vai sair alguma coisa ou não vai Boris E o outro lobisomem tá onde Olha o tipo aqui Olha o tipo daqueles lobisomes O que que vocês acham meus amigos Estão gostando da companhia do Bred Junto com nós aí O lobisomem de vez em quando Elas relongada com o Bred Meio que com ciúme né Boris Mas não faz mal né Se não pegar peixe aí A moagem tá garantida aí Cadê o rio com esses lobisomem aí Bora mais um pra encher o saco aí E vamos embora né Boris E olha a pose Aqueles dois lá atrás São as figuras ou não são? Esses dois não são fáceis Nessa dupla aí Para ajudar ainda começou a ventar forte Fecheu com a água aí Ainda vem um lambari Olha só aí ó Vamos usar o grande aí ó Olha só aí ó Ainda vem um mitelo aí né Olha o tamanho do ozol Que veio lambari não Pegou no do No da miçanga Mas pegou no grandão Olha aí ó Com minhoca Vai para isso Caramba e companheiros Que nem a gente sempre diz né É peixe também ó Não deixa ser uma fisgata Para mostrar para vocês Bichinho bonito do rabo vermelho Olha para vocês ver a qualidade Esse aqui não é do Do zóio de sangue ó Que nem aqueles miudinhos Esse aqui é do rabo vermelho Tá pensando bem aqui meus companheiros Tem bastante lambarezinho miúdo Daqueles da De antes lá Vou largar esse aqui Para a vida Esse aqui vai se criar mais Dá uns baita lambarezão Do rabo vermelho É já dá um tamanho bom Frito mais Vai se criar mais Fui Fui Sobe Vamos lá então meus amores Vamos lá no acampamento lá Depois nós vamos na lagoa Lagoa lá diante Depois nós vamos na lagoa Revistar lá Como vocês podem ver Olha o vento Aí ó Já está dando onda na água Para ajudar ainda mais o vento Já não está tão bom de fisgada Aí vamos embora Olha de lenha Que a gente trouxe Lenha nós não fiquemos Sem lenha nós nem Fiquei a meia noite Olha só aqui Que a água trouxe aqui Só lenha boa Vamos brett Vamos Vamos Na lagoa Revistar As linhas Aqui meus amigos Tinha uma traíra aqui Então deixou escapar aqui Então não deu para gravar Uma puxecando a beirada ali Não era muito grande Era assim mais ou menos Até com isca tá A avó estava tudo sem isca Vou atirar essa aqui Ali onde deu para ele Escapou Melhor de ação Também é um sumidor Ela toma até a tampa E aí é isso aí, vacilar vai até a cintura, vamos lá, vamos lidar no nosso barraco agora dar uma água, lavar as mãos lá para nós ficarmos dobradinha já, fazer um mate para nós tomar olha os pizinhos juntos todos os outros, cadê o Brede? Brede! Seira! olha só onde está o Brede meu companheiro, focinho é um porco, olha o cantinho dele e esse focinho aí Brede? meu Deus do céu meu companheiro vamos ver meus amigos agora olha se entregou nossa nosso buchinho pelo jeito, olha aí ó tá maciozinho meus amigos olha que maravilha, no ponto no ponto e chega da água na boca dá vontade de comer cozido mesmo vou lá no rio pegar uma água lá, lavar a mão e já já a gente está voltando para bater, boa aí ó, tomar um mate tomar um mate, agora vamos dar uma descansada também felizmente é uma traíra pegou na linha, só que sem pronto não conseguiu botar gravar quando eu puxei largar para botar gravar, ela caiu daí mas vamos ver se fiz guemoto ali já já estamos voltando na lobisomem já já estamos voltando na lobisomem agora eu também podcast letra gravar eu estou trabalhando com segurança eu vou lá no bot pode し oh e é Confesso para vocês, meus companheiros, o Simprão está com fome, comi aquele fome, mas não é suficiente para matar fome, não é que nem um almoço, uma comida de verdade, uma boia de verdade, o Simprão vai fazer agora, então vamos adiantar já, vamos aproveitar e botar a água e esquentar aqui, enquanto o Simprão vai lidando aqui, aplicando o nosso dobradinho, nosso buchinho, a água já vai esquentando para a nossa máquina, depois vamos nas linhas não, não vamos desistir, não vamos desistir, a esperança é a última que morre, meus amigos, vai que dá certo a gente pegar uma bitela, uma traíra. E a sabiá desdobra cantando, sabiá desdobra, é coisa linda essa época agora, no meio de setembro aí começa a chegar a primavera, olha aí, o bichinho começa a cantar, a reproduzir, e aproveitar já vamos picar, meus amigos, olha aí, vamos botar direto do disco aqui, se queima ali dentro do disco, não precisa botar na taula, já faz um trabalho só. E como é que vocês chamam na região de vocês aqui, meus amigos, aqui a gente desbucha, quando a gente vai fazer dobradinha, é buchada, né, o Simprão vai fazer um molho com ela, dá para fazer salada também, né, várias formas dá para fazer, essa iguaria aqui deliciosa, né, meus amigos, isso aí, o Simprão dá e sobe isso aqui, ó, vou passar na faca agora. E essa noite vai ser fria, pelo jeito, o vento frio essas horas aqui já, meus amigos, imagina a hora que chegar a noite. A chairazinha também que veio junto, o nosso amigo deu para nós de presente, inclusive essa faca junto, a chaira e a trempizinha, como a gente falou no começo do vídeo ali. E aí, meus companheiros, vamos palir então agora, olha só, está desmanchando, meus companheiros, olha só, o Simprão vai deixar os pedaços não tão pequenos, vai deixar meio graúdo, né, olha aí, só der uma fritada depois e pequemos tempero, né, os condimentos ali para fazer um molhar, tá feito. Olha que riqueza, meus amigos, tá se desmanchando, o Simprão come até cozido assim, olha aí, ó, um salzinho, é bom demais. Olha aí, ó, um salzinho, né, também gosto de um pedacinho de carne, né. Não, vocês tiram um tempo lá, meus companheiros, olha isso aí, tamanho dos olhos daqueles lobisomem, né, mais um agora para ficar de butuca quando o Simprão está fazendo as boias no rio. Isso aí vai ser guapo, isso aí, tu não te lixa, bicho velho, para o banhado e nem para o frio, tu vai agarrando preço, meu companheiro. Tá brincando, né, vamos cuidar bem dele, meus companheiros, vamos ensinar direitinho esse lobisomem aqui para, porque a lida não é fácil, né, deu, vai para lá, vocês já comeram a ração. Aí, ó, tá no jeito, meus companheiros, só picadinho aí, só vamos picar nosso tempero depois, opa, tem um pedaço aqui mais para picar. Só pequeno nosso tempero depois ali dentro aqui, ó, vou botar uma fritada com banho de porco aí e já, já estamos hurtando. Simprão pensou, né, já que não está tão bom de ação, já vamos adiantando a nossa boia, quanto é claro, né, meus companheiros, porque um pouquinho escurece, fica mais difícil aí para o simprão, daí ele dá, né, quanto tem luz do dia aí, fica tudo mais fácil daí, né, assim a gente vai revistar, né, com um pouquinho tendo um daninho revistado aí também, né, se pegar a gente pegou daí, né. Vamos torcer para nós depois, pegar algum bitel, picar aquele alho bacana aqui para fritar aqui, para o nosso buchinho dar aquela fritada, e alho aqui também, mais para lá e para cá também, né. Agora vamos ter que dar um jeito na lenha, né, meus companheiros, porque a noite está chegando e vai esfriar. E aí E aí E aí E aí E tá ficando bonito meus companheiros, tá ficando bonito, tá se entregando já o bicho velho, sem pressa né meus amigos, vamos fazer o nosso macho aqui, e dar aquela descansada, porque a linda também cansa, tem que dar um tempo também Mas eu só vou fazer aqui, antes de eu tomar o mate, eu vou ali revisitar, casinha na lagoa, porque eu deixei no rio com risco também né, porque quer lobisomem, não é carne isso aqui rapaz, vai comer a tua ração ali, seu lobisomem Ora, boa hora do mate, essa hora da tardezinha, tempo fresquinho assim, meio friozinho Olha aí meus companheiros, eu vou oferecer pra vocês, gostar de pertinho como é que tá ficando assim nosso buchinho aí, tempero no capricho E aí já estão picando nosso restante dos temperos ali pra tacar ali em cima, só fazer um arrozinho e já tá pronto, móia rápido né, ligeirinho pra fazer O que demora mais é cozinhar né, a buchada ali mesmo, como a gente deixou ali, foi pescar e deixou cozinhando, foi rapidinho daí né, sem pressa E vamos lá na lagoa então, tomar só mais essa cuia aqui, primeiro aqui vou lá, vamos ver se a gente puxa um atraíram de tela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí meus amigos Por que que tá escapando as atraíram? Vocês viram que escapou né, uma ali Olha o tamanho das atraíram E engoliu o anzol, olha ali ó Não vai ter o que fazer Olha só aí ó Simplesmente aí tá fazendo a sortura dela, mas Vai pro frito, olha aí ó Isso aqui é as fogueteirinhas de lagoa Tem muito dessas atraíram aqui, mas engoliu o anzol Olha aí ó Olha só Mas pelo jeito não fisgou Simplesmente vai tá fazendo a sortura depois dela aí Soltar no rio lá Vamos na corrida Pra tentar fazer Soltura dessa bicha velha aqui, vamos ver Como é que ela tá? Olha aí ó Já deu uma bocada aqui ó Quase pegou minha mão Vai simbora bicha velha Vai simbora bicha velha Olha aí ó Tá vivinha Foi simbora É Meus companheiros Pelê não tá fácil com os bitelos né Mas é como a gente sempre bate na mesma tecla Não demos bola né Enquanto não dá peixe Enquanto não dá peixe Tem muita coisa pra gente fazer no acampamento né Além de a gente tá contemplando esse belo fim de tarde Olha só Por do sol Maravilhoso que tá Que tá tendo hoje ó Muito bonito né meus companheiros Lindo demais Que maravilha A gente poder contemplar Isso daqui E dividir com vocês também né Não é O acampamento não é em si só o peixe né meus companheiros O peixe eu acho que é o de menos né O importante é a gente tá aí Fazendo o que a gente gosta Fazendo umas boias bacanas né Gostosas né E tá com lobisomei ó De companhia aí Na companhia de vocês também né De Deus né E será que vai prestar meus companheiros Que que vocês acham Nosso molho aí de De buchinho, de bucho, de mondongo né Como eu falei né Tem vários nomes né meus amigos Tem vários nomes Cada região tem um nome né Essa culinária né Que que foi Brett? Quer tomate? Ih se eslubisome né Não é fácil teu companheiro né Boris Vamos tacar então meus companheiros A gente só vai Só faz o arroz agora Com os companheiros aqui É só dar uma refogada Fritada aqui nos Os legumes aqui tá pronto Temos cheiro verde Depois que estiver pronta aqui Tá bom de salvar Olha aí meus amigos Isso aqui que é boa de verdade né Se não comer o pão ali antes Mais cedo mas Confessar pra vocês Não gosto muito não Só de vez em quando Na precisão de De fazer as coisas meio ligeiro né Aí não trocam Uma boia dessa aqui Por nada do mundo Boião forte desse aqui Tá caindo uma água aqui Agora Ih aqui caiu a tampa Foi um timo ali Não vou botar muita mas Esperar dar uma refogada nele Aqui uma fritada Eu botei mais um pouco Vou pegar a serrinha meus amigos E vou buscar mais umas lenha ali Enquanto é dia Um lenha Como eu falei hoje cedo Não precisa ir muito longe Já Na hora que a gente querer Só vem lá do barraco Cortando com a serrinha Olha lá a lua Que coisa mais linda Além do fim de tarde meus amigos Uma lua maravilhosa Aparecendo pra nós Contemplar também lá Ela ali é quase cheia Chega a ser bem cheia Acho que ela lua Eu me lembro ainda daquele leu Das primaveras E nesse instante Trago de volta As minhas quimeras Vendo o flamboyant Que está florido Lá no quintal E a porta da sala Com a velha figueira Sobre o curral Vem junto a porteira Restou A bela roseira Em flor Vem junto a porteira Restou A bela roseira Mas então olha aí Meus companheiros Sim pronto Ligeiro Não perdemos tempo Está quase pronta A nossa janta Como eu falei Fazer meio cedo Até o arroz Já coloquei no fogo Fazer meio cedo Assim a gente fica livre De noite Vamos dar uma pescadinha Descansar mais cedo Vamos fazer tudo aí também Vamos tomar aquele mate Agora Na linha Eu vou ir mais de noite Agora a revistar Na luta da areia Na antiga estrada Que ainda hoje Ali serpenteia Nas verdes montanhas Eu olhei o vento O caminho dobrado A chuva chegando Fazendo a terra Toda se encharcar Pra assistir Pra assistir O encantado A revolta Esperei A volta Do sol Vamos deixar no jeito As nossas luminárias Também ali depois Porque a noite Já está perto também Né meus amigos Vem mais Vem 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 e está bem bom em roda dessa fogueira aqui tomando aquele macho ciúme dele vocês veem meus companheiros os boys não gostam que o brett chegue perto tá certo né boy, tu que é o dono do pedaço né companheiros tem que ensinar muito esse lobisomem a ser a serra aí né boy tem que botar o casaco também porque o frio está batendo já meu senhor tá certo né tá certo né tá certo né tá certo né então vamos de novo meus fraslinhos antes de nós bater boy olha aí tem um peixe na linha está virando na beirada tem um peixe na beirada aqui meus amigos olha aí ó, está sem isco também vamos puxar aquela outra ali para ver antes de iscar essa essa daqui pelo jeito tem meus amigos olha lá bonito o bicho, o mussum meus companheiros achei que era um trairão olha o tamanho do mussum olha aí meus amigos esse aqui vai para a banha e atolador bravo meu Deus do céu olha só meus companheiros começou a melhorar a pescaria para a banda da noite olha o tamanho do mussum petelão mesmo o fogo deu uma entreespada tem que ir lá para não queimar nosso olha essa buchada o que vocês acharam bonita não é esse mussum aí quem de vocês gosta do mussum fritinho sabe ser bem bom meus amigos aqueles que não experimentaram simprão indica para vocês comerem só tira o couro deles dele né e passa na banha esse aqui engoliu esse aqui engoliu de uma maneira que simprão vai ter que hum hum deixa eu ver se eu consigo tirar tirei o bicho velho meus amigos quebrou o anzol dentro da boca dele engoliu então vamos lá vamos bater boy agora que eu estou com fule olha só lobisomem mostrar mostrar um mussum para o Brad olha o Brad olha o bicho Brad olha o Brad não conhece peixe tem que começar a te acostumar também ui ui mitelo né Brad e olha aí meus companheiros cheguei só na hora vamos ter que botar uma água aqui antes que queime deixar aqui o bicho velho depois olha ajeito ele aqui uma limpada vou lavar a mão aqui agora olha só o tên asas 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 E olha só, meus amigos, que lua bonita que está, hein? Não precisa de iluminação no acampamento, tão claro que está, meus compreendimentos. Antes de nós jantávamos ali na linha, aquela no Rio, que o Simplão deixou armado. É tarde ali, vamos ver se tem algum bitelo. Aí, ó. Escolheceu de vez agora, mas... Olha lá, está dando uma puxadinha. Aparece, ó. Hum, bora. Hum. Hum, lúbisome. O Brecht ficou lá, no acampamento dormindo. Olha só, meus amigos, ele tem. Tem um corredo da minha mão aqui, ó. Aqui, bosteixo. Olha lá, ó. A Joana, meu filho, já com dá. Olha só, aqui, bitelo, já com dá. Com risco de carne, meu irmão. Engoliu também essa daqui, ó. Estou mostrando para vocês ali. Olha lá. Flash da câmera. Tentar tirar ela. Sem machucar a guela da bicha velha aqui. Mas não vai dar. Olha aí, ó. Engoliu bem engolida essa daqui. Se eu não queria fazer a soltura dela também, né? Mas não vai ter jeito. Olha lá, muito adentro. Olha a guela lá, mas... Pegou atrás. Mas vai para banho. Olha aí, ó. Não está utilizando disque depois para... Para estar colocando na lagoa. Olha. Passa aqui, lobisome. Olha aí. E vamos embora. Agora sim eu vou. Deixar a escada aqui. Vamos, ó. Vamos bater boia lá. Esse brilhão está louco de fome também. Olha aí. Olha aí. então vamos se servir meus companheiros já foi e bateu né meu Simpron o arroz ficou da hora bem soltinho Simpron não se esqueceu de trazer uma coisa meus amigos garfo mas vai simbora sem garfo mesmo o arroz ficou da hora o molho também ficou um espetáculo meus amigos olha isso aqui meu Deus do céu olha aí mano no capricho oferecer para vocês o que vocês acharam do nosso molho aí Simpron botou uma pimentinha também ficou bem tostadinha aquela hora o Simpron deu uma demorada nas linhas chegou a dar uma tostadinha no bucho mas ficou uma maravilha bem temperado né no capricho vou sair meus amigos vou estar descansando aqui um pouco agora vamos comer agora mais ou menos vamos descansar um pouco depois vamos partir para a pescarida mas o Simpron vai fazer uma coisa vamos se encerrando o vídeo de hoje por aqui meus amigos porque hoje foi bem cansativo e como não está tão bom de fisgado criou que amanheceu o dia amanhã a gente vai gravar para não se alongar muito o vídeo vamos se encerrar por hoje se tivesse mais bom de fisgado de repente a gente fazia continuação amanhã mas foi bem produtivo o dia apesar de não começar bem depois deu uma fisgadinha não foi nem das últimas mas como a gente sempre fala o importante é a gente está contemplando a natureza o peixe ou de menos a gente está trazendo trazendo bons momentos meus amigos agora com mais nosso companheiro Brad mais uma companhia e a maioria quando der a gente vai junto com a savança nos bichos a gente fica preocupado se incomodar se avançar nos bichos dos outros ela não tem muito ouvido torcemos ela quando der nos outros lugares mais tranquilo mas é isso aí fiquem todos com Deus e a fumaça pegando fiquem todos com Deus um forte abraço no coração de cada um meus amigos sintam-se todos abraçados porque nós é jeca mas nós é joia e amanhã de manhã cedo a levanta eu vou carregar o pé e embora eu e esses lobisomens já que não está dando tanto peixe mas a noite eu quero tentear mais depois eu e as a fumaça eu e as a fumaça Legenda Adriana Zanotto